Fala galera, aqui é o Anon, com mais uma gameplayzica da balada pra vocês E hoje pessoal, cá estamos num D17, jogando o Descaragá O governo me deu essa arma por um dia, né? Então vamos aproveitar o pouco tempo que eu tenho dela Vamos fazer com que vale a pena Estou aí com os Lex, Mahrezic e Redslip, os macros O cara não bomba ele Já está dando a caixa Voltei Bomba plantada O cara já tomou um single ali, já Tem mais um bomba Opa É assim então? Eu não vou na pistola não, porque eu sou ruim Opa Vocês são muito lixo Defusa, cara Defusa, Redslip Acabou já? Acabou já, nem vi Meu Deus, é muito lixo Mano, vocês só mataram na pistola, né? Nossa, olha o meu corpo, vê que bizarro Eu só matei a pistola Bomba desarmada com sucesso Vencemos a rodada Descendo os locais de instalação da bomba Início da... Vamos ver dois agora E eu vou dar... A detonador Porra, tu fica jogando com esse capacete de vidro aqui, cara? Tô mal louco, cara Tô batendo mó larico aqui já Já lá Cara off Ah é, um de novo Ah, bota a cara aí Tem um cara na glitinha não Tinha O cara na base O médico na base, mané Meu Deus, tá restando na base Tem três lá na base Tem um médico lá na base E o outro tá lá também Os dois tão lá, os três Um pra direita de vocês e dois pra esquerda Então na... Ah, os caras estavam deitados, velho Aí Tá pra direita aí Tá restando Aí No... Ai Ai Meu Deus Ai Ai Eu vou rushar agora Vou rushar aqui Vou acabar logo esse jogo Pô, Reds é o pezinho, Reds Cara, nem bota a cara mais, Reds Nossa, velho Tem dois médicos aqui já, cara Na um É tudo um, tudo um, tudo um Quatro Ah, que mentira que não pega o HHS, cara Vai não Vai com a C É o volume, o volume tá baixo É o volume Ele foi o hit do cara ali Rupa do volume Vambora Ajeitei o volume, agora a gente ganha Tá perto de nove retos Sai do P, mano Joga embaixo, cara É da hora do HHS Tem que jogar embaixo Tem que jogar em cima, cara Tem que é da hora do da HHS em cima É um de novo Certo Vem Vou parar de costa Parece que tá dando bomb já Vou por fora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu quero Lá embaixo Nossa, tô com vergonha do que eu quero de fazer Ali ali, sua esquerda Tá lá, que lavado Você vai dar uma balinha nele só, ele tá parado Saiu agora Tá entre os dois containers ali Se ele aparecer, eu aviso Boa O pink ficou amarelo É a chuva Tá chovendo É o macro, o macro às vezes buga Já cara é irado Vou parar de dar cara, mano É um de novo Puta que pariu, mano Nossa Ai meu Deus Ah cara, tem ainda um bomb Ressou no bomb Bomba plantada Nossa, deu um tiro nele e não pegou Alguém tá com barulho de ventilador aí É o vento aqui Eu dei um tiro no engenheiro e o tiro não pegou O inimigo eliminou Vamos embora Defesa agora O ataque, ataque né Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos E aí que é só entrar no bomb aqui Tem um Vamos embora então Nossa, quanta pedra Tem um médico no bomb Tem um fuzileiro no bomb Também Boa É ruim mano Confia no cara Pra ele marcar Tuas cortes Deixa o cara passar e te matar Foi pro bomb eu acho Tá difícil aí mais cara Ah, esqueceu o tempo caralho Não, ele quitou cara A gente ganhou Ah, what the fuck O cara saiu Ué Sumiu Nossa, eu enjei cara Eu achei que o tempo tinha acabado Voltou pro lobby Eu também Ih, voltou geral pro lobby Eu não voltei não Ai meu Deus Eu mais caro Mano, que jogo lixo cara Olha, voltou pro lobby cara What the fuck Que vergonha esse jogo cara Tá incrível mano Os cara botam um evento de 3x Toda semana Mas não resolve um problema desse Um problema simples De entrar no jogo Cara Ridículo Ridículo Pelo amor de Deus Boa Sabe onde tá o outro? Ai pera Pera aí cara Ai tá coçando o braço aqui Foi Lantando Dá a cobera aqui Por favor Pra ele Tinha fundo aqui Tá liga aí Abaçou o bomb Ah mas cari Ah não escutei cara Se você que tava no bomb Tinha escutado Eu tô sem som cara Eu tô gravando Fica aí, fica aí Vai direita Ah dando o ferro Calma Calma Da esquerda Glitch Glitch ainda Ah vou morrer Dá uma ganha assim nele Vai Vai Olha ele pegou o Glitch Ele pegou o Glitch do Glitch Nossa velho Nem vi ele direito Dá pézinho aí Nossa senhora que soroba E é bomba ainda Pelo amor de deus mano Eu odeio jogar sem escutar nada Cara Tem um cara base aqui Tem um cara base aqui Ah BSS Carai todo mundo aqui Meu Deus cara Todo mundo no Glitch Embaixo Base 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 Nossa Ele tá mais lá pra dois Tá na base lá pra dois O cara me ressoou mano É isso sim moleque Boa Vai lá em cima lá Tem um médico Acho que tem um médico no bomb Com certeza Tem um aqui na dois Vindo pra base Bomba derrubada Alex não matou o cara não Alex? Não Não do bomb o cara Saiu do bomb agora Tá ressando aqui Tá ressando Baixa aí Embaixo seis Mais um do bomb Costa Plantando E eu não peguei a bomba Bomba adquirida Pode plantar aí Pode plantar que eu tô vendo Pode plantar que eu tô vendo Tá avançando na tua frente aí Na tua frente Tá pra esquerda Foi pra esquerda Foi pra esquerda Foi pra esquerda Na tua frente Iiii Boa Esse game sense Início da rodada Que é do CS né rapá Outro amiguinho lá Vai cara Bomba adquirida Ai Moleque Só tomou uma Nossa Errei tudo no VSS Tem dois VSS lá Cara Pô Digo três Tô tutelando Maricaria Só hora de ficar famoso Mata esse cara Vai Esses três Feio Tá lá Tá parado Maricaria Tu mata Tem dois Tem um embaixo Ando pra frente Direita Aí Puxou 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 Atrás Atrás Linda Nossa Game sense Não que eu tô escutando Meu Deus Cara Nossa Costa aí Mãe Costa Nossa Tem quatro Aí Perdemos a rodada Nossa equipe Foi eliminada Ah Vamos perder Vamos perder Viado Ah Nada Confia que a nonzica tá aqui Então perdemos Vamos dois aqui Vamos dois aqui Vai Vem Confia que eu vou dar uma bala no cara Abrindo bomba aqui Já Quem deu a cara Então Bateu o cara no fundo Dá o cover em cima Aqui Não tô melhor em cima não Peguei em cima Já peguei Tem mais um em cima Peguei outro Tem outro Peguei outro em cima Tem mais um em cima Nossa cara Morri liga e costa Costa Ver se morreu Morreu Tem um médico em cima Médico em cima Para de empurrar mano Deixa ressar Deixa ressar Deu mole Caralho Deu muito mole Eu matei esse cara Quatro vezes no round Valeu mano A partida foi boa Foi nada Foi boa Foi boa Foi nada Foi boa cara Você tem que foi boa Não foi cara Foi boa cara